Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. É vídeo? É, o Zoe. Tá gostosa a mexerica? Tá. Olha, ela chupou uma mexerica inteirinha. É gostosa a mexerica da vovó? Tá gostosa do meu barriguinho. É o arroz com o sapato. Gente, às seis horas da manhã, tá a maior farra aqui em casa. Eu te pego, se você me dança. Antes das seis da manhã... Muita felicidade. E aí, pessoal? Estão gostando? Muitos anos de vida. Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau!